Boa dia, Bitcoinheiro! Bem-vindo a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, eu sou o Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoinheiros também, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, dá aquele tapa esperto na sineta para receber atualizações, além disso, arregaça o like, dá aquela curtida esperta. Hoje eu vou falar sobre uma opção aí de carteira, vou fazer até um tutorialzinho, vamos navegar aí pela carteira Phoenix. É isso aí, então eu estou aqui numa lista de carteiras disponíveis para Lightning Network, carteiras compatíveis com a Lightning Network, são carteiras Bitcoin também, você pode usar para receber transações on-chain e pode colocar também fundos na Lightning Network, alright? Eu vou me focar aqui numa carteira que eu acho bem simples, bem fácil para você se conectar rapidamente à rede Lightning e receber fundos direto, né, pagamento, se alguém quer pagar para você via Lightning, você pode baixar essa carteira. Hoje ela está disponível apenas para Android, né, ela foi criada pela Eclair, Eclair, ela é tipo uma Eclair Wallet, mas uma versão bem mais simples da Eclair que utiliza a Neutrino. Então, ela é uma versão que está já disponível, ela não é custodial, ela não requer o seu próprio Node, você não precisa rodar o seu próprio Node, né, não precisa ter toda a infraestrutura, todos os blocos da rede Bitcoin aí no seu celular, e ela é open source. Então, é uma carteira bem boa para Android. Outra carteira aí que eu acho legal, se você quer provar, testar no iOS também, né, para o Android eu acho que a Phoenix é melhor, mas também pode testar, de repente tem taxas mais baixas, tal, não vou fazer tutorial, não vou mostrar ela no momento, talvez mais para frente, é a Breeze, Breeze Wallet, ou seja, carteiras aí que eu estou recomendando hoje para Lightning Network, Phoenix, Breeze e Lightning Labs. Hoje a gente vai falar sobre a Phoenix, vamos lá, Phoenix Wallet, ela é a chamada aqui, né, a chamada deles é a carteira Bitcoin do futuro, suporte Lightning, nativo, não custodial, é uma experiência de usuário simples e intuitiva, por isso que eu estou colocando aqui como primeira opção, porque realmente é muito fácil de usar, não tem nenhuma complexidade e você vai ver como é que é, a gente vai ver ela na prática daqui a pouquinho, né. Basicamente o que é uma carteira de Bitcoin que permite que você envie e receba Bitcoins. Na primeiro olhar, né, a Phoenix não é, tipo, não é, não tem diferença aí de uma carteira típica de Bitcoin. A diferença é que a Phoenix tem também a Lightning Network nativamente, ela é a primeira opção dela, é a Lightning, ou seja, e ela cuida de tudo por você, por baixo dos panos, você não vai perceber nada, né, só que seus pagamentos são mais rápidos e mais baratos. Vamos lá, sem mais delongas, a gente entra lá na, vamos entrar no Google Play. Aqui no Google Play, né, a gente busca Phoenix Wallet ou Phoenix Bitcoin, está aqui, ó, Phoenix Bitcoin Wallet from the future, já instalamos, né, você vai instalar no caso, ok, é da Asank, Asank é uma das implementações aí da Leishin, Made in France, da França. Vamos lá, vamos abrir a parada, né, sem mais delongas. Quando você abre aí a sua carteira, primeira coisa que você vê, né, nova carteira ou restaurar minha carteira. No caso, a gente vai criar uma nova carteira, está criando a minha carteira, carregando, ela é compatível com o tablet, ó, está vendo que ela tem um formato de tablet aqui, porque eu estou usando um emulador aqui de tablet, ok, que não é ideal, mas vamos ver como é que se fica legal. Obrigado por usar a Phoenix, você já fez backup da sua carteira? Ainda não. Ah, aqui para, eu posso fazer backup da carteira, né, e ele disse também que a minha carteira não está protegida, mas direto, né, direto, sim, ele não tem aquela complexidade, ah, é bem-vindo, faça o backup da sua CID, o caramba. Ele te dá, fala aqui, ó, você ainda não fez backup, faz o backup, né, está logo no início, aqui embaixo da quantia que você tem na carteira. Mas se você não quiser fazer backup, você está na rua, você fala alguém, alguém quer te pagar por Lighting, você baixou, você fez aqui receber, já tem o seu, né, já pode colocar o seu endereço, né, vamos ver, aparece já o seu endereço, você pode receber um pagamento em Bitcoin ou usar esse invoice da Lighting, isso aqui é um invoice da Lighting. O que você pode fazer também, né, é pedir uma quantia específica e colocar uma descrição. Vamos pedir 1.000 satoshis, quanto é? 0.098 USD, dólares, né, ah, primeiro, vamos voltar lá no começo, só fazer, né, uma, vamos ver o que a gente tem de configurações, né, para colocar display, eu quero que apareça em reais, né, vamos ver quanto custa as coisas em reais, o preço em real hoje aí na rede Lighting Network, né, na rede Bitcoin, Bitcoin, aqui, Brasília Reais, a unidade que eu quero usar é Satoshi, eu quero o tema da aplicativo que seja Dark, né, melhor, mais bonito, prefiro Dark, assim, boa. Electrum Server, se você estiver rodando um Electrum Server, você pode usar um Electrum Server de sua, né, o que você preferir para usar a rede Bitcoin, olha lá, Fee Rate, 61 satoshis por byte, olha só, está conectado aí na rede Electrum, ok, Electrum Server, você pode usar um Electrum Server de sua preferência. Segurança, aí tem a frase de recuperação, né, que são as palavras que a gente pode fazer aí o backup, né, e configurações de acesso ao app, que deve ser, né, você colocar um PIN, você pode colocar um PIN, não vamos fazer isso agora, você viu que não precisa fazer isso, mas, né, obviamente, depois que você tiver fundos na carteira, faça tudo aquilo, a gente vai passar por isso. Avançado, lista de canais, aí você pode ver, né, canais que está conectado, por enquanto não tem nada, a gente não recebeu nenhum pagamento, depois a gente pode vir aí. Vamos voltar lá, vamos receber um pagamento, agora que a gente colocou em reais, né, vamos receber, eu quero receber uns mil satoshis, então você vem aqui, se você só manda isso aqui, a pessoa que manda, escreve quantos satoshis ela quer enviar, no caso eu quero mandar já com uma quantia, eu quero que você me mande mil satoshis, ó, 40 centavos de real, eu vou falar que é o meu teste da Phoenix, né, teste da Phoenix que vem da minha outra carteira, só para saber, né, é importante saber de onde vem, mais importante do que o que é, é de onde você veio, de onde veio esse fundo para você, né, poder ter controle dos fundos, de quem, né, te pagou esses fundos. No caso da Lighting é um pouco diferente do, de transações on-chain, porque, né, histórico e vínculos entre os satoshis são bem mais escondidos aí, é muito mais privada a Lighting Network. Vamos ler então, vamos lá, eu tenho aqui esse meu invoice, eu vou pagar com outra carteirinha, né, que eu vou, aqui eu estou fazendo envio, num segundo agora, um, dois e, estou, né, fazendo o envio dos mil satoshis, peraí que eu fiz uma mudança aqui, mil satoshis, pum, é muito rápido. Um segundo, já enviou, está aqui mil satoshis enviados, teste Phoenix, eu posso ver os dados técnicos, né, o hash, o pedido, a pre-in, isso é informação, né, que é desnecessária, você não percebeu ele, você simplesmente tem que saber que você recebeu mil satoshis, ok? Simples assim. Está aí na carteira aqui, mil satoshis recebidos. Diz aqui, então, vamos fazer, ok, agora que eu tenho uns satoshis aí na carteira, né, que eu recebi isso aí, esses 40 centavos de real, vou fazer backup, né, porque vai saber, melhor ter, segurar essa quantidade, né, para qualquer coisa, se tiver um problema, eu poder fazer backup. Aí é normal, né, são aquelas 12 palavras que você já conhece, né, você copia elas, num papel, é, ou, isso, num papel, esconde bem, faz um, né, coloca aí num lugar seguro, é, verifica aí que você tem as 12 palavras, exatamente, né, aqui, ó, essas 12 palavras, com essas 12 palavras, dá para recuperar a carteira aqui, e enviar esses fundos, e enviar esses fundos para a sua carteira, ok, então, estão aí as 12 palavras, você copiou, fiz backup, confirmei, ok, agora, né, está dizendo, não está ainda, a carteira ainda não está protegida, seja, qualquer pessoa que tiver acesso ao telefone, ou a tablet, né, aqui no caso, que a gente instalou, vai ter acesso aos seus fundos, ok, então, vamos set a pin, vamos colocar um pin, né, recomendamos um pin, para proteger a sua carteira, também, ah, se o seu dispositivo tiver, também vai ter a de, é, autenticação biométrica, ou seja, você pode usar, é, impressão digital, face, enfim, vamos lá, colocar um pin, né, no caso, eu vou colocar o pin, que ninguém deve colocar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, não coloque esse pin, coloque outro pin, que não seja esse, ou algum assim, do estilo, né, coloque um bom pin, aqui, ah, e depois que você colocou o pin, você pode, então, ativar, autenticação biométrica, se você tiver algum tipo, de autenticação biométrica, no seu, dispositivo, ok, voltamos aqui, então, está segura a carteira, já não está me mostrando mais, né, aqueles avisos, estão aqui os satoshinhos, na carteira, vamos lá nas configurações de novo, lá embaixo, né, naquela parte de lista de canais, para ver os canais que a gente tem, olha lá, agora que a gente tem mil satoshis, a gente vê aqui que a gente tem um canal, que eles nos atribuíram um canal, com a capacidade de receber até 101 mil satoshis, satoshis, ou diria 100 mil satoshis, basicamente, ou seja, um canal legal, aí, eles atribuíram, deram para a gente, então, a gente tem essa capacidade aqui, né, de recepção de satoshis, no momento, e ela, né, se expande com o tempo, eu vou fazer aqui, em outro dispositivo, agora, uma transação de envio, né, vou enviar da carteira Phoenix, para outra carteira, para ver qual é o custo, né, de enviar, através desse, desse sistema aqui, né, porque provavelmente é mais caro, do que você rodando o seu próprio node, porque eles, né, tem algum custo, eles têm, eles têm um custo, para criar esses canais, e para disponibilizar essa liquidez, aqui, para você, vamos ver se o custo, é bom, né, se o envio é bom. Alright, agora eu estou aqui, numa carteira Phoenix, no celular, vou fazer o teste de envio de fundos, aqui da carteira, como dá para ver, essa aqui é uma carteira, ó, que não tem nenhum backup ainda, não tem nem pin ainda, está assim, liberada, já tem uns satoshinhos, que eu recebi aí, de um, né, de um teste, aí, enviei uns satoshinhos, de um site para cá, olha, sem, né, nada, a FIA, a taxa para enviar, esses satoshis, para essa carteira, já foi um satoshi, no total, para chegar até aqui, foi bem baixa a taxa, agora vamos enviar, então, os fundos dessa carteira, para fazer um pagamento, né, a gente tem um invoice aqui, vamos fazer, né, escanear, é um invoice de 100 satoshis, né, está aqui, ó, descrição dele, Phoenix, teste de envio, vamos pagar, só porque eu tapei, está processando, em um instante, aí, já deve, confirmar, confirmado, enviado, também estou vendo, né, no outro lugar, onde eu recebi o pagamento, que foi recebido, vamos ver, ó, o FII, para envio, da Phoenix, olha lá, até para 100 satoshis, que é bem baixo, é de 25 satoshis, está aí o modelo de negócio, da Phoenix, né, você não tem que se preocupar, em abrir canais, mas tem uma taxa, de 25 satoshis, mínimo, né, então, fica esperto aí, né, não gaste, bem, é igual, é sempre mais barato, 25 satoshis, é mais barato, do que uma taxa, on-chain, mas você não vai ter, uma experiência, aí, Lyshing, né, usando essa carteira, não é o seu node, né, então, você não define as taxas, você não cria os canais, mas 25 satoshis, é uma taxa razoável, tomando em consideração, levando em conta que você não teve que fazer nenhuma transação on-chain, em nenhum momento aí, para ter fundos nessa carteira, então, né, você está economizando igual, mas se você fizer muitos pagamentos pequenos, você vai ter, né, vai juntando 25 e 25 satoshis, vai juntando uma transação on-chain aí, que vai custar, com uma taxa mais baixa assim, uns 200 satoshis, por aí, então, pensa nisso, né, na hora que você for usar, não usa para talvez transações de um satoshi, mas para fazer transações de 200, de 2 mil satoshis, né, que são, são quanto agora, uns 20 centavos de dólar, não, você vai gastar por 20 centavos de dólar, 25 satoshis, hoje em dia, vamos ver aqui, se a gente, digitar aqui, vamos ver, 25 satoshis, são 0.0, ou seja, 1 centavo de real, vai custar 1 centavo de real, fazer uma transação, no mínimo, aqui, através da Phoenix, independente, se você vai gastar, se você, mil satoshis, sem satoshis, 42 centavos de real, 10 centavos de dólar, aproximadamente, neste momento, é isso aí, a gente viu aí, então, né, que o custo lá, é de 25 satoshis, custo bacana, tal, então, seguindo aqui, na parte avançada, né, você tem logs, também, você pode ver logs, da página, isso aqui, só se você tiver erros, né, você vê os logs, para enviar, para, talvez, para a Sank, para eles corrigirem, bugs, tal, e aqui, tem essa opção, aqui, fechar todos os canais, né, que diz, olha, eu tenho, agora, eu tenho, um canal, Lashen, com, né, um saldo, de mil, satoshis, eu posso enviar, esse saldo aí, né, todo esse saldo, para uma carteira, Bitcoin, normal, né, on-chain, para um endereço, aí, na minha posse, a única coisa, que eu tenho que fazer, é, inserir aqui, nesse espaço, um endereço, de Bitcoin, e ele vai criar, então, uma transação, on-chain, para enviar todos os fundos, que eu coletei, aqui, na minha carteira, Phoenix, ou seja, vale a pena, se você quer receber, fundos, aí, pela Lighting Network, você pode usar, essa carteira, e depois, quando se acumular, uma quantia, aí, que justifique, uma taxa, on-chain, né, você, então, faz a transferência, de todos os fundos, para essa carteira, o legal disso, é que, on-chain, só vai ter, uma transação, com todos os fundos, vindas, né, do, de um endereço, da, a SINC, e, não vão aparecer, todas as outras, pequenas transações, que, é, basicamente, são privadas, não estão na blockchain, não estão públicas, não estão acessíveis, a qualquer pessoa, espero que tenham gostado, aí, então, e, qualquer dúvida, só colocar aí, nos comentários, aquele abraço, tchau.